Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, é o segundo desafio. Eu fiz o primeiro desafio de montar um look com 200 reais na Zara e aí agora eu vou tentar montar esse look de 200 reais na Renner. Tem aí, a galera tá falando que a Renner tá achando que é Zara e aí, será que tá achando? Será que não dá? Não tá? Ah, eu lembro que antigamente era possível montar looks completos de 200 reais na Renner. Vamos ver se é possível. E aí, eu encontrei umas calças jeans lá, mas eu vi que essas calças estavam todas com valor de 159,90. E aí, a calça jeans seria um look mais, sabe, mais basicão e aí eu falei, não, deixa eu dar uma procurada e eu encontrei umas calças de sarja com corte de alfaiataria que estavam 179,90. Tava um pouco mais caro? Tava um pouco mais caro, mas assim, pro contexto geral, vai valer a pena. Vamos ver se no final essa diferença de 20 reais vai fazer diferença no orçamento ou não. Se ela fizer a diferença, a gente sabe que é possível montar o look com 200 reais, que era só eu ter pego a calça jeans. Mas eu vou nessa daqui porque, cara, confia em mim, eu quero montar um look versátil, que dê pra tanto ir, pra, sei lá, você ir trabalhar, também você ir pra um happy hour. Dá pra usar numa balada, dá pra usar no almoço, dá pra usar, de repente, num jantar com amigos, nada muito sofisticado. Então, é essa a proposta de look que eu tô querendo montar aqui. E aí, a calça jeans, às vezes, dá essa quebrada na... ela dá, ela deixa o look casual demais. Então, por isso, fui comprar calça de sarja com corte de alfaiataria. E aí, procurando, né, a parte de cima, obviamente que não teria como eu fugir das camisetas básicas por conta do valor. E aí, eu encontrei essas camisetas básicas por 69,90. Aí, a gente vê que ela tá mais barata, por quê? Lá na Zara, no vídeo que eu gravei da Zara, se você não assistiu, volta lá pra assistir, porque as camisetas básicas lá estavam 99 reais. Então, aqui na Renner, tá um pouco mais barato. E aí, eu peguei duas. Peguei uma branca e peguei uma tom goiaba. Assim, a branca tinha M, que é o meu tamanho, o tom goiaba não tinha, só tinha G. Mas aí, eu levei e, de repente, dá pra fazer uma parada oversize e vou mostrar aqui. E vamos ver como é que ficou, se rola ou se não rola. Primeiro look, esse daí, ó. Com a camiseta branca, essa aqui é M, tá mais justinha no corpo. E com a calça de sarja com corte de alfaiataria. Ela tem uma pegada jogger também, porque tem o elástico na barra. A parte do corte de alfaiataria, por conta dos bolsos. O bolso faca na lateral e o bolso embutido na parte de trás. E a calça de sarja, porque o tecido que foi utilizado foi sarja. Então, pegou todas as refs aí. Tá em dia, tamo na mesma página. Então, vamos seguir aqui. E aí, eu coloquei dessa forma, com a camiseta por fora. Eu gostei bastante desse look aqui. O tênis que eu tava no dia, que é um tênis da reserva, ficou muito bem. Caiu excelente com esse look aqui. Daria pra usar os acessórios que eu tava também. Tudo ali contribuiu pra complementar o look. E aí, a outra versão que eu fiz foi por dentro da calça e com a manga dobrada. Vou ser sincero pra vocês. Eu curti muito esse look por dentro da calça e com a manga dobrada. Sério, esse look aqui, eu usaria muito esse estilo. Confesso que eu quase trouxe essa calça pra casa, porque eu gostei do caimento dela. A camiseta branca não, porque eu tenho várias aqui. Porque, assim, eu queria, eu quero muito usar esse look, mas eu não trouxe a calça. Porque, né, não trouxe, porque eu já tenho várias calças. Mas essa daqui faria bem no meu guarda-roupa, mas eu resolvi manter o controle ali e não trouxe. Me diz aí, qual você curtiu mais? Por fora ou por dentro da calça? Eu confesso que eu gostei dos dois, mas eu usaria bastante esse por dentro da calça. A dobra na manga valorizou bem ali, pelo menos, o meu corpo, o braço. Achei que deu uma valorizada. Deu a impressão de que meu braço é maior. A parte aqui de cima do peitoral também deu essa amplitude. Esse lance de dobrar a manga dessa forma que eu dobrei aqui, que foi uma forma assimétrica, não é aquela dobra certinha. É uma dobra, sabe? Aquela dobra mesmo bem que a gente vai fazendo assim. E aí, como ficou? Ficou. Olha só a diferença, como que dá... Não, vou até dar uma levantadinha aqui, ó. Olha só como que deu a diferença. Dá uma valorizada no braço. Tá vendo? Então, é uma dica aí. Se você quiser parecer mais forte, faz essa dobra aí, meio assimétrica aqui. Fica legal. Obviamente, não dá pra usar essa dobra em situações mais formais, né? Então, são situações mais casuais. Bora pro terceiro look que eu montei aqui. Já foi com a camiseta goiaba. Olha só, essa aqui tem o tamanho G. Ficou numa pegada oversize e eu gostei bastante. Se eu tivesse que comprar um desses looks, eu fiquei muito dividido porque eu gostei da branca, gostei da goiaba, mas eu acho que eu gostei mais da goiaba do que da branca. Mas o look que eu mais gostei foi a branca por dentro da calça e com a manga dobrada. Fiz essa mesma versão da manga dobrada com camiseta goiaba e ela por dentro da calça. Também gostei bastante. Me fala aí, qual desses quatro looks você mais gostou? Deixei a numeração aí do primeiro branco, segundo branco, terceiro oversize goiaba e quarto, esse que tá aqui na tela pra vocês, que é com a manga dobrada. Me diz aí qual desses quatro você mais gostou. O meu preferido foi o dois. E agora eu quero saber o de vocês. E aí, ó, o look total, o valor ficou R$249,80. Extrapolei os R$200,00, eu extrapolei. Mas se eu tivesse pego a calça jeans, ele teria ficado R$229,90. E aí teria sido quase a mesma coisa do look lá da Zara. Então, sim, a Renner tá achando que é Zara. A gente pode concluir isso nesse vídeo. Ou não, né? Porque vamos dar um desconto também? Porque a Zara, eu peguei a calça do desconto. Tava mais barata, porque uma calça na Zara não é R$129,00, que eu acho que foi. Qualquer coisa, volta lá pra vocês conferirem no vídeo. Calça na Zara costuma ser mais cara, costuma ser uns R$300,00 e pouco. Mas, enfim, a Renner tá no caminho ali, querendo achar que é Zara, sim. Me fala aí, vocês preferem a Renner ou vocês preferem a Zara? Em questão de corte, qualidade? Não tô falando de preço, não, tá? Tô falando de corte e qualidade. Vocês preferem a Renner ou a Zara? Me conta aí nos comentários. Tô curtindo fazer esses vídeos aqui com os desafios, mas eu confesso que, assim, eu quero achar uma loja em que, de fato, eu vou conseguir cumprir esse desafio. Mas, olha só, essa na Renner, deixa eu só fazer uma pausa aqui. É porque eu quis montar o look com uma calça. Se eu quisesse montar com uma bermuda, provavelmente eu teria conseguido cumprir o desafio dos R$200,00. É, ficou essa coisa aí. Da próxima vez, acho que eu ainda vou ter que voltar na Renner pra montar esse look de R$200,00. Mas me conta aqui nos comentários qual a próxima loja que vocês querem ver aqui nesse quadro aqui do canal, de montando um look com R$200,00. E deixa aqui nos comentários, vocês querem Riachuelo, C&A, Centauro, Yukon, que são as lojas de departamento. Se quiserem, podem botar outras lojas sem ser de departamento, mas, dependendo da loja, se você botar uma John John aí da vida, você vai ter que aumentar esse meu orçamento, porque R$200,00 na John John, acho que eu não saio de lá nem com um chinelo. Mas, de repente, saia com a cueca. Mas, me deixa aqui nos comentários se você quer, qual loja você quer, se for uma outra de departamento ou uma que não seja departamento. Deixe aqui que eu vou dar uma olhada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, deixa aqui nos comentários. R$200,00, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, que isso é muito importante para mim, que vocês assistam o vídeo até o final, curtam, comentam, comentem, e compartilhem também com amigos de vocês aí, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!